Olá pessoal, nós somos atores da peça Três a Pista, sou Juliano Lachá, Rony Criver, Tchimiliano de Mello. É pessoal, e a gente está aqui em Petrolina e já viemos pra cá sabendo do caso da menina Beatriz. A gente está aqui pra cobrar uma posição da justiça porque esse caso não pode ser o clima. E nós somos muito solidários à família da menina, tá bom? Somos todos Beatriz. Somos todos Beatriz.